Sim, saiu eu, Divino, aqui no Sankseya Awakening, hoje a gente vai conferir uma gameplay, né? Uma das primeiras gameplays que foram postadas aí no YouTube, e também, infelizmente, as vezes que eu uso. Eu tenho algumas anotações aqui, mas não está de acordo com o que eu estou vendo na gameplay, beleza? Mas a gente vai conferir aí como está as animações do Dooku Divino, e conferir também o que chegou no servidor de teste. Chegou três atualizações no servidor de teste. Dooku no Exclamação de Atena, e também adições na vontade, sei lá. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um canal do Neve de Sangue, Seia Awakening, então bora conferir o que chegou. Primeiro, gostaria de compartilhar com vocês aqui, depois eu mostro aqui o texto que temos sobre o Dooku, tá? Olha, vocês vão reparar que ele vai mexer com... ele vai aparecer um pouquinho do Lune, tá? Referente a causar dano, que o Lune causa queimadura, e quanto mais queimadura, mais dano ele causa. O Dooku, ele vai colocar sangramento, e quanto mais sangramento, mais dano ele causa. A vantagem do Dooku, é porque o sangramento dá pra usar no Milo de escorpião, e um Bump, que teve na Exclamação de Atena, que ele teve dois. O Milo, ele também, da Exclamação de Atena, vai colocar sangramento. Potencializando o dano do Dooku, caso esteja a mesma formação. Então, bora lá, lembrando que o Dooku também deve chegar em outubro pra gente. E eu acredito que ele vai sofrer um Bump, pelo que a gente vê aqui na descrição das skills, que eu não tô achando um... Não, meu signo não pode flopar de novo, né? Mas tem um skill aqui que ainda não tem a tradução dele, né? Duas. Mas vamos lá. Aqui tá falando que não segue essa ordem aqui, é o ataque base dele. Ele coloca duas pilhas de sangramento, né? Dois selos de sangramento. Aqui tem outro aqui, ó. Deve ser, talvez, uma passiva, não sei. Se o alvo já estiver sangrando, adicione outra pilha de sangramento e detone as próximas pilhas de sangramento. Beleza? Se você não lembra o que é sangramento, já vou esclarecer pra vocês. Tem esse aqui, Ultimate Martial Skill. Dooku inspira o tecido divino e a espada divina para atacar um inimigo, dando um ataque físico de 100%, deve ser um ataque básico. Ao mesmo tempo, aplicando dois acúmulos de sangramento. Se o inimigo já tiver um efeito de sangramento, convoque a lança divina, que causa 200% de dano físico, ou seja, ele dá um outro ataque. Se o sangramento já estiver lá, adicione outra pilha de sangramento e detone quaisquer pilha de sangramento subsequente. Tipo, quanto mais sangramento, mais dano causa. Pra quem não lembra o que é sangramento, aqui no nosso joguinho, temos dois personagens que tem sangramento, beleza? Deixa eu só esclarecer aqui pra vocês. O Milão aqui já tá na tela. Na descrição desse skill dele aqui fala, ó. Cada agulha tem 50% de chance de causar sangramento ao inimigo. Aquele gotinha vermelha lá, né? Acumula até 5 vezes. Pra cada acúmulo que tem, tipo queimadura, causa dano igual a 1, 6, 15, 31 ou 57% da vida máxima do alvo antes de agir. Até 140% do ataque multiplicado pela contagem de acúmulos por duas rodadas. Não entendo muito como é o sangramento aqui. Temos outro personagem aqui que é B. Eu sei que quanto mais acúmulo, mais dano e é isso. Mas... é confuso. Cadê aqui o outro B pra vocês verem a descrição? Que é esse cara aqui que eu não consegui fazer review dele. Quem sabe eu faço uma review aí, zoeira, como antigamente eu fazia aqui, ó. Cada vez que ele dá crítico, descanso de frigido e sangramento no inimigo. Acumula até 5 vezes. 1, 6, mesmo multiplicador de vida do máximo do alvo. Dano conforme tem mais acúmulos. Sempre dura duas rodadas. É mais ou menos a vibe da queimadura. Vamos conferir aqui o vídeo pra vocês darem uma olhada nele. Estou no canal do Kax. Esse aqui é o título. Se vocês quiserem ver esse vídeo na íntegra. Aqui a gente vai conseguir ver a animação dele. Olha o design dele. Lembrando que esse aqui não é a design final. Provavelmente ele vai ficar com a paleta de cores... Aqui estou no final, né? Faz o favor. Vai ficar com a paleta de cores estilo... O... O Debo Divino e também o Milo Divino, né? Aqui é o Bugs de cores no servidor de teste. Mas olha só. Aqui já dá pra ver uma paletinha de cores melhor, né? Com o Milo Divino. E com o Doco. O Doco vai combinar muito com a exclamação de Atena e Milo de escorpião. Com o corpo de tapinha, obviamente, né? Mas ele não parece que vai ser aquele personagem que vai ficar dando a dupla ataque base. Ele vai usar as suas demais skills aqui também. Então bora aí conferir como é que vai ser. Toma sugestão de time até é ok. O Milo Divino aqui é opcional. O Milo Divino não aplica sangramento, obviamente. Ele até tirou aqui. Tá no Duelo Sagrado. Tá na provação, né? Simples provação, né? Duelo Sagrado vai ficar com quem também, né? Vamos lá. Tá carregando aqui. O Doco, eu não entendi a skill dele que ele dá ataque em área, né? Infelizmente ainda não tem tradução. Falando do design dele. Ele tá com todas as armas de Libra. Isso eu achei bem da hora, né? Porque, cara, ficou muito estiloso. Ele usa algumas armas diferentes aqui também. Eu acho que ele usa até três armas. Então ela tem aí de CR, já causando seu dano, maroto. Então o Doco aqui, ó. Tá no pause. A gente vê que ele tem aqui, ó. Custo zero nessa skill aqui. Custo... Ataque base, né? É zero. Ele vai dar... O ataque base vai colocar dois, acumula de sangramento. E essa skill aqui, ele vai ter redução de energia. A gente tem que verificar o porquê que ele tem redução de energia também. Lembrando que aqui é servidor de teste. Poderá sofrer alteração a qualquer momento. Então ele colocou dois acumulos de sangramento. O Alune já ficou possuído. Como assim nada a ver esse Alune, hein? Então, dois acumulos de sangramento. Deu outro ataque base. Acumulou mais um. Não sei porquê. Não sei se é por causa que vai ter duas chances de acerto de status. Embora na tela que eu mostrei pra vocês não tem chance de acerto de status. Igual é o Milo normal. Aqui ele colocou o Milo, tá certo? Vamos ver se o Milo no ataque base. Vai colocar sangramento ou não. Colocou sangramento no ataque base. Isso é muito bom. Porque o Milo era a pior opção. Da exclamação de Athena. Agora, colocando o sangramento. Ele vai aumentar mais o dano. Ele vai dar um ataque base com mais um daninho de ataque base, né? Então, ok. Não é igual. Mas pelo menos vai acabar com o Doku, pelo menos, né? E com a Artemis também vai potencializar bastante o dano dele, né? Porque aí ele vai dar dois ataques básicos, mas dois acumulam sangramento. É como se ele dobrasse o ataque base. Então, não fica tão ruim no final das contas. Lembrando que com a Artemis você pode usar ainda o Mu para negar o Cosmo por uma rodada. O Café de Dente de Dragão, por exemplo. Você já finaliza ele, por exemplo. Você tem o Milo Divino depois. E tem o Aioria que... O Aioria... É difícil, você sabe. Para quem acompanhou meus vídeos de exclamação de Athena aí, sabe que é difícil o Aioria. Inclusive, eu vou deixar de tirar meus cards o vídeo do exclamação de Athena mais o Touro Divino no Jamial, caso vocês não tenham visto, tá? Você está mostrando ali, mas os status do Doku. Deixa eu ver se vai mostrar de novo aqui. Vamos voltar. Fazer uma avaliação aqui dos status do Doku. Aqui a gente vê que ele tem um ataque S, uma defesa física S. Isso é bem peculiar, talvez, para reforçar a sua armadura, que ele tem o equipamento, o escudo e tal. Porém, a defesa cósmica dele, cadê? É A também, então, cara, ele é um personagem bem tanque, né? O PV dele é A, a velocidade dele é um A também. Um A é 300, um A é 349 de Speed. Então, cara, ele está com os status muito altos, para o meu ponto de vista. Ou o dano dele vai ser bem flop, né? No caso, o multiplicador de dano dele. Porque ele está com os status muito de suporte. A gente vê, assim... De personagem que talvez vai ficar perigoso no final da luta, tipo um borboletão, por exemplo. Então, vamos lá. As lancinhas aqui, ó. Essas lancas aqui é tipo o stack dele. Pelo que parece, não dá para saber do que é o stack. Vamos ter que esperar aí, ó, lançar alguém com as skills traduzidas. Olha só, reduziu o custo de energia em 1. Não foi Artemis que fez isso. Alguma mágica aí. Talvez eu não usou o skill e reduziu o custo dela em 1. Mas está com o buff aqui de redução de custo. Mostrando que ele é um personagem barato, né? Custando 1 de energia aí, a partir da rodada 2 também. Ele vai usar sua outra skill aqui, ó. Que é um buff. Reparem aqui para vocês verem. Ele vai selecionar alguém aqui, ó. Está vendo? Só seleciona unidades aliadas. Exceto o Milo aqui, né? O Milo de escorpião aqui não está com como selecionar ele. Não tem como selecionar ele mesmo. Os inimigos não tem como selecionar. Não sei porque colocou ali no... Porque com o Milo de escorpião não pode fazer aí. Olha, tem a informação de Athena. Está vendo? Será que ele deu o buff de redução de custo de energia? Cara, se ele usar o buff de redução de custo de energia é bem interessante, velho. Não é de todo mal. É como se ele gerasse 1 de energia. Então, não há grandes coisas. Mas, pô. É aquela coisa, né? O Kiki, ele só gera energia. A Athena, ela gera energia. E depois, é um pouquinho estranho ela gerar energia. A Artemis, ela reduz o quanto de energia em alguém aí. E fica por isso com o 3 rodados. Então, é mais uma opção se você não tiver uma jogada mais interessante de se fazer. Vamos ver se é isso mesmo, tá? É só a especulação. Porque a exclamação de Athena, ela teve redução de custo de energia de 4 para 3. E o Aiori, que reduz a energia na exclamação de Athena. Ele usou 2 milos na rodada anterior, né? E ele usou buff também na exclamação de Athena, né? Eu já não gostei disso. Eles viram 1 de energia muito tosco. Aparentemente, tá aqui o buff, a redução de custo de energia. Olha, velho, mas ficou prolongado, hein? Se for por 2 turnos, pô, já fica bem melhor, né? Porque é como se ele gerasse 2 de energia, pô. Ficou interessante até mesmo com a Luna, né? Pô, não, aí já gostei, já... Não, já gostei, já gostei. Eu já dei uma moral aí. Já não ficou tão ruim. Inicialmente... Aqui eu acho que ele não vai fazer mais nada, não. Ele vai fazer mais uma coisa aqui. Ele não vai dar o ataque final dele aqui, né? Do Doku. Mas por enquanto ele tá bem suporte, né? E não vai ser aquele cara mesmo bem armado. Vai dar os headshots aí, ele vai dar o seu skill. Que é o ataque final, né? Que não tem a tradução lá. Aqui, ele causa o dano em área. E parece que ele aplicou aqui, ó. Debuff nos inimigos. Já sinto, né? Redução de ataque cósmico e ataque físico, velho. Ó, vamos voltar aqui. Tá vendo, ó? Eles não têm. Nenhum debuff é menos desse selo aqui. Quem é esse selo? Selo de pesadelo? Como assim, selo de pesadelo aqui? Vai lá, vai dar o ataque. Olha lá, ó. Ele aplicou sangramento em área, redução de ataque físico e ataque cósmico. Talvez seja 10%. E o dano talvez seja flop, né? Pelo que a gente vê aqui. Esse aqui tá com ponto de vida no máximo. Talvez sejam 200% de dano em área. Que foi mais ou menos o dano que a Athena causou. Então, o que a gente percebeu inicialmente aqui, sem ver as traduções? Ataque básico, ele gera dois sangramentos. Mas no segundo ataque dele, a gente viu que ele colocou um sangramento. Interessante, ele colocou três sangramentos. Ele tem a redução de custo de energia por duas rodadas. Vamos ver aqui, ó. Duas rodadas, tá vendo? Não. Será que é permanente? Caramba, se for permanente é perfeito, hein? Isso vai combinar muito com o Milo Divino, né? Você tem alguém que sempre gasta energia ali. Deixa eu ver se o custo de energia dele aqui ficou três ainda. Ó, tá dois ainda aqui. Caramba, véi. Tá ficando melhor do que eu achei, hein? Tá ficando melhor. Agora, o shield aqui, ó. Vamos ver o shield dele. Deu um shield aqui, ó. Deixa eu ver na hora do Mu se ele já tá com esse shield todo. Não. O shield do Mu bufou ele todinho, né? Então tá bugadaço o shield do Mu aqui. Olha só o ponto de vida do Mu e o do Dooku aqui. O Dooku deve estar tipo 1k de PB aqui. Fala certo. Então vamos voltar aqui e ele não vai fazer mais nada aqui, se eu não me engano. Agora ele tá com três stack de lança aqui, tá certo? Então vamos voltar aqui, ó. Vamos ver o que que acontece aqui. Ó, deu o sangramento, a venezagem, dá o dano de sangramento, dura por uma rodada. Tem um copo aqui, ó. Que debuff que seria esse? Não sei se é do Dooku, né? Esse selo roxo aqui. Aquele que tava do Hypnus aqui também, ó. Selo do Hypnus. Não sei se é do Dooku, que eles tão reaproveitando, né? Que no servidor de teste eles reaproveitam muitos debuffs também. E por que que esse inimigo aqui tá mais rápido, hein? Será que o cara que bufou ele? E aí é a apresentação dele. Aqui a Shabby também colocou nas telas de seleção de personagem, ele dando uma lança aqui, não usando uma arma diferente. E a Shabby colocou aqui também ele usando a sua skill. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Todo mundo sem sangramento. Vamos ver se vai cancelar o sangramento da galera aí e colocar a mesma quantidade de todo mundo. Qualidade aqui tá horrível, mas vida segue. A animação tá bonita. Olha, ele colocou sangramento em todo mundo. E os debuffs também. Então a gente vê que o Dooku vai ser um cara que reduz a energia. Vai dar dano contínuo de sangramento. Ele vai ficar muito a vibe do Lune, né? Nessa questão de dano que a gente tá vendo aqui. Então ele não vai causar um grande dano inicialmente. Mas vai debuffar os inimigos aí também. E pra fechar, vamos falar das outras novidades que tivemos aqui no servidor de teste. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Pra deixar que eu namorar com o seu like, inscrição, se possível compartilhar. Então dá uma pincelada rapidinha aqui, tá certo? Então eles acrescentaram aí na Vantage Estelar o Comandante Pandora, a Iolo Sagitário, o nosso amigo Tourão Divino, o Likaon, né? Que foi o último Classe A Flop lançado no servidor chinês na Vantage Estelar. O Likaon, ele não foi lançado no global, então eu acho bem difícil a Vantage Estelar chegar à atualização deles agora, né? Só que quando lançar o Likaon, talvez já lança aí de uma vez o Likaon mais a atualização da Vantage Estelar. E referente à Exclamação de Atena, teve a redução de custos que serviram de 3 e o sangramento no ataque base do Milo, da Exclamação de Atena, beleza? Então foram essas as alterações, comenta aí o que vocês acharam do Doku Divino, das alterações da Exclamação de Atena, que depois eu faço talvez uma nova análise da Exclamação de Atena, vendo o desempenho deles aí. No segundo vídeo de hoje, eu postei anteriormente também as notas de atualização, mas as melhores opções da Arena de Honra, eu compartilhei lá com vocês aqui, todas as 5 rotações e quem vale mais a pena investir para o PVP no meu conceito. Inclusive, inclusive a imagem eu postei aqui no canal Nemplay, lá no meu Face, seguem lá para vocês ficarem sempre notificados dos vídeos e de algumas coisas que eu posso compartilhar lá também, e do Insta também, tá? Às vezes eu posto algumas coisas diferentes no Insta e também no Facebook, beleza? Então é isso, cabelo da Amazônia, espero muito que vocês tenham curtido a vaga do vídeo de hoje. Para mais vídeos, eu vou deixar indicado nos cards o desempenho da Exclamação de Atena e do Touro Divino no Jamiel, caso você não tenha visto, e o vídeo anterior a esse, tá certo? Que eu falei sobre o Mercadarino de Honra. Também vai aparecer esses vídeos aí na tela, valeu e fui! Amazônia, amazônia!